Oi galerinha, hoje a gente vai estar mostrando a loja de pets, gente olha que linda que ficou Miminha, gente eu ainda não vi, eu estou vendo aqui junto com vocês, a Miminha arrumou tudo e nós estamos aqui gravando para mostrar para vocês como ficou a lojinha, é uma loja, é uma casa de adoção de cara de cães e gatos, você pode adotar, é tipo uma loja de adoção, aqui a gente só pode adotar cachorros e gatos, mas se vocês deixarem muitos likes a gente pode adotar outros bichos, é seria bom né, vamos lá, gente aqui ó, temos o lugar que eles comem, não me pergunte por que eles comem, já que é a loja de pets, temos o pincher, quem mais está para adoção? Essa cachorra aqui com uma orelha, e isso é uma cachorra, gente parece um abajur, parece um abajurzinho, aí aqui eles quebraram a parede, eles arranharam a parede, aí vamos ver se entiatamos, tem dois cachorros aqui né, uns quantos aqui, tem uns fotinhos deles também né, é, mas as fotos são os que já foram adotados, a gente também tem um cachorro, tem um abajurzinho, aqui é para eles tomarem banho, aqui ó, temos um kit de veterinário, ah, muito legal, com vacina, um monte de coisa, aqui é um kit para dar banho, ó, que tem shampoo para cachorro e para gato, ó, e aqui é o lugar que você adota, a diretora, sim, aqui você adota o seu cachorro, galera, aqui é o lugar para cachorro brincar, temos uma piscina, ó, tem aqui esse negócio de cocôzinho, olha, olha mãe, olha, ele vai fazer cocô, ele faz mesmo? Ele faz xixi, temos um gato escalador, olha, eu voto que tem que ter outros bichos também, gente, temos umas bolsas para levar os bichos, olha, tem buraquinho, e um cachorro muito sujo, olha, coitado desse cachorro, será que tem como lavar? Olha, e esse sujo aonde? Na lama? Caramba, todo bichinho vai para ele ficar sujo? Sim, gente, olha, ele faz as pegadas e me suja, gente, que postura, será que tem como se sujar? Ah, gente, adorei essa lama, mas é por isso que eu fui aqui pular, porque eu gostei tanto da lama, sou tipo a pega-pipa, eu sou a pepa, tem um lugar para você fazer um presente, tipo, que? Ah, para embrulhar, para levar para casa, é, tem um buraco, tem um buraquinho, mas se você botar outra coisa, fica sem buraco, como assim outra coisa? Outra coisa que não é um pet, olha, olha, uma máquina inteligente, é para não matar seu pet, aqui é o cocô do cachorro e do gato, para jogar, né? Isso aqui é o saco para botar o cocô, é melhor limpar aquele lá, ó, ele fez, limpa você, mãe, Ah, eu não, não, eu não vou pegar nada não, tchau, quem vai limpar? Vou ficar aqui atrás do arbustos, não consigo ficar atrás do arbustos, ó, você pega e bota o totô, ó, a gente vem, sabe o que faz com isso aqui? A gente embrulha, para dar para alguém, o quê? Ou você pode, nem fazer isso aqui não, ou você pode só fazer isso aqui, ó, o quê? Dá um presente para a pessoa, tenho certeza que ela vai ficar muito feliz, com o presente. Gente, olha isso, que nojo. Galera, ó, bora tentar enganar alguém. Vamos enganar a tia da adoção. Olha, tem porta aqui. Olha. Vamos saber que esse lugar aqui tem porta. Calma aí. Continua em casa. Botar ela aqui soltada. Bora enganar a prima deles. Gente, para quem não sabe, a que está sentada ali é a prima dos gêmeos. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Oi, tudo bem? Você gostaria de um presente? Claro. Ai, obrigada, você é muito legal. Obrigada. Ah, que nojo, toma. Ah, que nojo. Eu queria um cachorrinho. Pode escolher, eu vou ficar aqui. Eu escolho esse branquinho aqui, ó. Pra esse branco. Acho que você escolheu a menina. Olha aqui. É idêntica quase. Não. Ah, é linda também. Ó, vou mostrar e você decide. Temos esse, 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 esse aqui, temos esse, o pincha, esse, esse, isso aqui, essa menina. Isso não é um bicho, tá? Isso aqui é um brinquedo? É. Aí, só. Ah, não, eu gostei mais daquele mesmo. Qual? Desse cachorro? Esse preto branco. Então, então... Achei ele bonitinho, vai botar ele na caixa? Vou. Ou você prefere na bolsa? Na bolsa, respiro? Ah, então pode ser na bolsa mesmo. Vamos lá, você vai falar... A bolsa vai assinar. Eu tenho que assinar também. E agora o que você vai assinar? Ah, leva o papel pra casa. É minha certidão. E agora ele vai tomar a vacina. Ah, é. Tem que tomar a vacina. Você tem um pet? Comenta aqui embaixo qual é o pet que você tem de chamação. Vamos lá. Mandei vacina nele, olha. Olha, que bonitinho. Tem até os kits de... Toma, esse é o remédio. Higiene. É o remédio. É o remédio do cachorro? É. Não vou tirar porque eu preciso, mas... Então, bota tudo na malinha. Toma, pode levar o cachorro. Tchau, faça bom proveito. Não aceitamos de volta. Brincadeira. Aceitamos sim. Prontinho. Agora, gente. Agora, gente, vem lá. Não tem como fazer. A gente vai tirar um presente. Isso é bolsa de pet mesmo? Não. É. É uma bolsa de veterinário pro pet. Ah, tá. Olha. Faça bom proveito. E minha mãe finalmente adotou um cachorro. É, gente. Adorei essa casinha. Muito bonitinha. Acho que eu vou ter que sair pra comprar comida. E esse cachorro? E aqui é a comida, mãe. Esse é a comida dele. Ah, você quer levar pra nós alguma comida. Não tem nenhuma comida em casa. Tem também comida enlatada pra você. Olha como é a comida enlatada. Isso aí já saiu da lata? É. Faz um prédio. Aí, ó. Quando chegar em casa, você vai comprar isso aqui, ó. Pra ele beber água. É, eu vou comprar isso. Ou você pode comprar esse. Certo. Ah, que bonitinho. Tem que comprar aquele negócio de limpar também. Qual? O xixi e o cocô. O cachorrinho. Ah, então. A gente vende uma versão menor. Aqui, ó. Tá vendo? Que esse é menor. Pico pra botar em casa. Tem xixi. Que bonitinho. Ah, e também temos um chuveiro específico. Pro pet. Isso aí veio tudo naquele kit que a gente comprou de animais, né? Tem. E, galerinha, se você quiser também ter quase tudo, né? Porque tem coisas que eu botei aqui. Se você quiser ter quase tudo que tem aqui pra o seu pet, como isso, as luzes, os espelhos e até o chuveiro ou o kit de médico. É só você comprar o kit de animais, né, gente? Que vem tudo, né? Vem tudo, vem as mexinhas. É só o pacote, não vem a casa, não, né? Vem a casa. Vem a casa. Nessa casa, não. Mãe, quantas vezes eu vou ter que explicar? Casa que você compra? Não tem segredo. Não tem segredo. Mas se você não quiser, comente não, ok? Beleza, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. E votem nos comentários qual vai ser o nome do novo pet da minha mãe. Pode ser também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.